Bom dia pessoal, filmando aqui no pé de clara e esmeira, olha aqui como é que tá bonita, tá vendo? Se você olhar aqui, tá mais velha, meio esbranquiçada, olha aqui onde vai sair a flor, olha isso Tá vendo? E o perfil não aumente aqui a flor, tem bastante, é uma planta linda, dá pra fazer cerca-arriba, olha isso Tá vendo? Olha aqui ó E assim vamos terminando esse vídeo, essas flores maravilhosas Tchau Tchau Tchau